Faço com o nariz empinado em frente da minha mesa Enquanto tô me acabando no whisky e na cerveja Já perdi até o gosto do seu beijo Sofrença de amor, qualquer homem bebe mesmo Ai papai do céu, estou desorientado Louco de amor, tô sofrendo apaixonado Ai papai do céu, eu perdi o respeito Sofrendo de amor, eu tô bebendo desse jeito Ai papai do céu, estou desorientado Louco de amor, tô sofrendo apaixonado Ai papai do céu, eu perdi o respeito Sofrendo de amor, eu tô bebendo desse jeito Passou com o nariz empinado em frente da minha mesa Enquanto tô me acabando no whisky, na cerveja Já perdi até o gosto do seu beijo Sofrença de amor qualquer homem deve mesmo Ai papai do céu, estou desorientado Louco de amor, tô sofrendo apaixonado Ai papai do céu, eu perdi o respeito Sofrendo de amor, eu tô bebendo desse jeito Ai papai do céu, estou desorientado Louco de amor, tô sofrendo apaixonado Ai papai do céu, eu perdi o respeito Sofrendo de amor, eu tô bebendo desse jeito Ai papai do céu, estou desorientado Louco de amor, tô sofrendo apaixonado Ai papai do céu, eu perdi o respeito Sofrendo de amor, eu tô bebendo desse jeito Ai papai do céu, estou desorientado Louco de amor, tô sofrendo apaixonado Ai papai do céu, eu perdi o respeito Sofrendo de amor, eu tô bebendo desse jeito Amém.